Bem-vindos ao canal Superfachadas. Se você está procurando uma maneira de transformar sua casa ao escritório, as divisórias de ambiente podem ser a solução perfeita. Essas peças versáteis não só dividem o espaço, mas também adicionam estilo e funcionalidade. Vamos explorar como as divisórias de ambiente podem levar o design à praticidade do seu ambiente. Benefícios das divisórias de ambiente As divisórias de ambiente oferecem uma infinidade de benefícios. Em primeiro lugar, elas dividem o espaço de forma eficaz, permitindo a criação de áreas distintas em uma sala grande. Isso é especialmente útil em estúdios, apartamentos pequenos, o espaço de escritórios abertos, onde a divisão do espaço é essencial para a organização e funcionalidade. Além disso, as divisórias de ambiente são uma excelente maneira de adicionar privacidade sem comprometer a sensação de espaço aberto. Você pode criar um canto íntimo para a leitura, o relaxamento, separar áreas de trabalho em um escritório doméstico, ou até mesmo esconder áreas bagunçadas de vista durante eventos sociais. Visualização de diferentes estilos e materiais de divisórias de ambiente Quando se trata de divisórias de ambiente, as opções são praticamente ilimitadas, desde divisórias de madeira rústica até elegantes divisórias de vidro, ao estilo para cada preferência e necessidade. As divisórias podem ser fixas ou móveis, permitindo flexibilidade na configuração do espaço conforme necessário. Além disso, as divisórias de ambiente também podem servir como elementos decorativos. Padrões intrincados, designs geométricos ou até mesmo obras de arte podem ser incorporadas às divisórias, adicionando um toque de personalidade e estilo ao ambiente. Demonstração de técnicas de designs com divisórias de ambiente Ao incorporar divisórias de ambiente em seu espaço, há algumas dicas de design a serem consideradas. Primeiro, leve em conta a proporção e o tamanho do espaço. Uma divisória muito alta pode sobrecarregar um ambiente pequeno, enquanto uma divisória muito baixa pode não fornecer a separação desejada em uma sala grande. Além disso, pense na função da divisória. Se você está buscando privacidade visual, uma divisória opaca pode ser a melhor escolha. Por outro lado, se deseja manter a sensação de espaço aberto, uma divisória transparente ou com elementos vazados pode ser mais adequada. As divisórias de ambiente são verdadeiramente um elemento transformador no design de interiores. Não apenas divide o espaço de forma eficaz, mas também adiciona estilo e personalidade ao ambiente. Seja em uma casa ou no escritório, essas peças versáteis oferecem uma maneira elegante e funcional de maximizar o espaço e elevar o design do ambiente. Experimente incorporar divisórias de ambiente em seu próximo projeto e descubra o impacto que elas podem ter no seu espaço. A besta casa ou o smoking e恩ole A besta casa ou aду A besta casa ou a Urics A besta casa ou aiums A besta casa ou a bagunçada Amém. 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 Amém.